Vamos observar aqui os resultados da João Fortes Engenharia em Recuperação Judicial referentes a 30 de 6 de 2024. Vamos começar aqui diretamente para a DRE resumida. 2T23 para 2T24. A receita subiu de R$ 19.771 para R$ 74.273. Um ganho aqui de R$ 54.502 ou R$ 275,7%. Os custos passaram de R$ 19.331 para R$ 76.670. Então, um aumento de R$ 57.339, consumindo todo o ganho da receita. Com isso, o resultado bruto passou aqui de positivo R$ 440.000 para R$ 2.397. As despesas receitas operacionais aqui. Despesas no 2T24, saldo negativo, R$ 31.415, contra outras receitas operacionais aqui, 2T23, R$ 11.293. Com isso aí, passou aqui o resultado lucro operacional 2T23 de R$ 11.733 para um prejuízo operacional de R$ 33.812. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 32,5% de R$ 14.905 para R$ 19.743. Fechou, então, o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 3.172 para R$ 53.555. Aumento aí no prejuízo antes dos tributos sobre o lucro de R$ 50.383 ou R$ 1.588%. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com prejuízo de R$ 2.493 para R$ 52.260. E atribui aos sócios de R$ 2.150 para R$ 51.614. Possui aqui também um prejuízo acumulado de R$ 2.946. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá em R$ 2,11. E aí vem deslizando aí ao longo do ano, né? Apesar dessas puxadas aqui altas e expressivas, sempre olhe aí nos números, nos resultados, né? Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o resultado anterior do 1T24. caso você não tenha visto, também no final do vídeo aí, você pode observar o link direto para os números do 1T24, caso você queira ver mais detalhes aí, ok? Porém, aqui acho importante ver a atualização aí do 2T23 para o 2T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima! Tchau, tchau!